ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, mãe e filho de 5 anos morrem em tiroteio na zona sul da capital e outras duas pessoas ficaram feridas. A Secretaria de Segurança atribui crime à briga de facções criminosas do Estado. Crianças são as principais vítimas de balas perdidas aqui em Manaus. Adolescente é esfaqueado dentro de escola no interior do Estado. Religiosos denunciam recrutamento de venezuelanos para trabalho escravo na capital. E ainda depois de denúncia feita aqui no Jornal em Tempo, Ipaã envia fiscais para suspender obras sem licença ambiental em ramal de Manacapuru. Essas e outras notícias agora no Jornal em Tempo. Boa noite. Mãe e filho baleados no rosto ontem à noite no Japiins ou na zona sul da capital morreram horas depois do crime. Eles estavam em um carro que teria sido atacado por traficante. Para a polícia, o caso está ligado a outros dois tiroteios registrados ontem à noite. E também há uma briga de facções criminosas aqui no Estado. É tiro. Sai, 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 sai. O primeiro tiroteio aconteceu logo no início da noite na Rua da Paz, Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Ninguém ficou ferido. Mais tarde, um novo tiroteio nessa área do Japiim, zona sul da capital. Aqui, quatro pessoas acabaram baleadas. Duas delas morreram, mãe e filho. Uma criança de cinco anos de idade. As vítimas estavam nesse carro. A informação é de que teria sido uma corrida solicitada por um aplicativo de transporte. Mas isso ainda não foi confirmado pela polícia. Moradores da área disseram à polícia que o carro seguia nessa rua quando um outro veículo apareceu. Dois homens encapuzados e armados desceram e atiraram várias vezes. A criança levou um tiro e a mãe três. Eles ainda chegaram a ser socorridos e morreram na sala de cirurgia deste hospital, na zona leste da capital. A família preferiu não comentar o que aconteceu. As outras duas vítimas que estavam no carro e foram baleadas estão internadas e em estado grave. Um deles seria companheiro da mulher que morreu, identificada como Maria de Fátima, de 33 anos. O outro seria amigo do casal. Os demais ocupantes do carro provavelmente já têm passagens pela polícia. Nós puxamos a ficha deles, um tem por tráfico, outro por receptação. E agora cabe à polícia civil investigar. Para polícia, os assassinatos no Japim estão ligados a uma briga de facções criminosas da capital. Tão logo nós soubemos através da nossa central integrada de comando e controle, as tropas foram ao terreno. Inclusive, lá no bairro do Alvorado nós prendemos um dos veículos com porção de droga. Depois conseguimos também fazer a apreensão de uma arma de fogo. Mas nós já sabemos as características, veículos, pessoas que fizeram esse tipo de barbárie ontem. E a nossa investigação através da Delegacia de Homicídios, através do DRCO e do DENARC, já estão em campo desde ontem, junto com a nossa inteligência e com a CEOP para dar uma pronta resposta na prisão desses infratores. Mas os atiradores ainda não foram presos. E olha, Manaus registrou nos últimos meses vários casos de vítimas de balas perdidas. A maioria crianças, quem conseguiu sobreviver, ainda carrega os traumas da violência. O Anderson, de apenas 10 anos, por pouco não perdeu a vida e ficou com medo de perder os dedos. Ele foi atingido por uma bala perdida enquanto dormia. Quando eu acordei, eu fui espantado. Aí estava doendo muito. O tiro foi disparado da arma de um policial que perseguia suspeitos de roubo na zona leste de Manaus, segundo a família. Depois de atingir o garoto, a bala atravessou a panela de pressão dentro da geladeira. Eu fiquei muito apavorado, muito nervoso. Eu não sei o que eu podia fazer, que eu tivesse meu filho morto. Graças a Deus, ele não perdeu a vida. Foi atingido só a mãozinha dele. Aí nós estamos cuidando do ferimento, nós estamos cuidando para levar para o pronto-socorro, fazer o curativo dele. A família precisou mudar de endereço. Já estou dando entrada nos meus papéis para me procurar meus direitos. Aí vou processar o Estado, porque eles têm que tomar conta que eu vou dar policial competente para trabalhar. Já no Lírio do Vale 2, a vítima foi uma menina de 7 anos. Keliane, que morava nesta casa, levou um tiro na cabeça quando estava a caminho de um mercadinho. Foi durante a execução de um traficante da área. Ela sobreviveu, mas a família também mudou de casa. Além desses casos, tem também o do garoto, de apenas 10 anos, que morava na rua São José, aqui no bairro da Matinhas, na centro-sul de Manaus. Ele foi atingido por bala perdida, deu entrada numa unidade hospitalar, mas era tarde demais. Deu entrada no documento, tudinho, mas ele não podia fazer nada, que não foi fragante, né? Aí ficou por isso mesmo, até agora não foi resolvido nada. O menino Janderson Vieira estava na companhia da mãe e do namorado dela, Jandervan Santana Cabo Verde, quando o homem que estava na garupa de uma moto desceu e atirou cinco vezes. Um dos tiros atingiu a criança. É muito triste, porque não vão colocar ele de novo em vida, né? Os três casos engrossam uma estatística triste. A violência faz vítimas inocentes e deixa sequelas. As duas crianças vítimas de balas perdidas que sobreviveram precisam ser acompanhadas por psicólogos. Essa especialista em clínica infantil diz que nesses casos as consequências podem ser sérias. Perda do interesse por várias coisas. Perda de apetite, perda de sono, né? Transtornos no sono, vontade de ir para a escola, né? A criança pode, inclusive, não querer mais ir à escola por medo. Para ela, a responsabilidade é do Estado. A instituição, o hospital, o SPA, que atendeu essa criança, deve oferecer, fazer um encaminhamento para que essa criança possa fazer esse acompanhamento psicoterapico também. Pois é, a violência não é só aqui na capital, não, viu? Um adolescente foi esfaqueado dentro de uma escola de tempo integral em Borba, no interior do Estado. O suspeito também é aluno do colégio. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Olá, Mariana, é isso mesmo. Um estudante de 17 anos foi esfaqueado dentro de uma escola do tempo integral, chamada José Holanda Cavalcante, na cidade de Borba, no interior do Amazonas. O caso foi nesta quarta-feira. Um outro aluno, de 16 anos, é o suspeito do crime. O jovem ferido foi levado ao pronto-socorro. O quadro de saúde dele é considerado estável. Segundo informações de testemunhas, a vítima e o aluno suspeito do crime teriam uma rixa. A Secretaria de Educação informou que o caso já está sob a responsabilidade da Polícia Civil. Ainda segundo a Secretaria, o Conselho Tutelar também já foi acionado por tratar-se de ocorrência envolvendo menores. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. A seguir, recrutamento de venezuelanos para trabalho escravo aqui na capital é denunciado por religiosos. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto